Olha, como vocês observam, nós estamos aqui em frente ao escritório da Enel, da antiga Coelze, porque há uma informação de que Pacajus, domingo, no próximo domingo, dia 4, estará sem a energia elétrica, devido à colocação de alguns equipamentos para a ligação da energia do shopping Viremar. Pelo menos foram essas as informações que foram repassadas para a nossa equipe de reportagens. Nós viemos aqui justamente saber se procede essa informação, se Pacajus no próximo domingo estará mesmo sem energia elétrica. Nós iremos tentar um contato aqui com a atendente para saber, na verdade, se essa informação procede ou não, se realmente tem veracidade essa informação. O pessoal me diz uma coisa. Pode ser. Pode manter. Domingo, Pacajus, ficará sem a energia elétrica? A gente não tem muitas informações sobre isso. A gente só vê um relato pelas mídias sociais, né, que vai ter uma implantação de uma rede elétrica, alguma alteração na rede elétrica para a banda do Viremar. Isso, né? Por conta da... Acho que vai começar a implantar energia para a banda do shopping, né? Aí vamos fazer um serviço na rede. Aí com isso vai ter uma provisão de corte, entendeu? De encerramento balanceado. Assim, uma parada de energia por conta do serviço da rede. Para não ter algum dano elétrico. Para vocês aqui o Irino ainda não chegou, né? Nada ainda. Nada, né? Nada, né? Nada, né? Aí a gente vê o pessoal que está ali por perto, a gente está encaminhando para o 0800, que é a ouvidoria mesmo, com o departamento da Enel mesmo, para ver se vai ter mesmo um... O desligamento. É. Na verdade, a gente notou que algumas carretes chegaram já com equipamento, né? Exato. Justamente naquela subestação ali próxima ao Coaçu. Isso. Por conta do serviço, vão implantar dentro do shopping. Então podemos dizer que é uma informação extraoficial, né? Isso. Porque assim, por mim mesmo eu só sei por conta das redes sociais. Não teve nenhum balanceamento até agora sobre esse informativo da paralisação de energia na rede Alerficão. Para Cajus, não. Até agora, não, né? A gente não recebeu nenhum informativo. A gente viu pelas redes sociais, como o Jô Lózonte, como o Eduardo, o colega nosso. E dentro do Viramar mesmo, eles estão implantando um informativo, uma cartinha. Tu acha que no Viramar tem essa informação? Tem, tem. Possivelmente o proprietário do Viramar tenha esse informativo. Porque quem ouviu essa informação é dentro do Instagram do Viramar. Eu falei com o Alice Rocha, né? Isso. Obrigado, meu filho. Bom dia. Tá aí, gente. Nós obtivemos essa informação aqui oficialmente. Ainda não chegou nada de concreto para a agência de atendimento. Mas ele foi bastante taxativo e falou que lá, na entrada, e nós iremos justamente agora lá, porque lá há um informativo nesse tocante. Nós iremos justamente avaliguar isso. Vamos lá. Vem com a gente. Aqui já no Shopping Viramar, nós estamos aqui com o Sabino Moraes, ele que é engenheiro, também, dando essa explicação. Porque, na verdade, toda a cidade está naquele pensamento, sabendo que domingo, o Pacajus irá parar por falta de energia. E não é bem assim, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Não, a Enel não vai faltar energia em Pacajus de jeito nenhum. A Enel mandou um comunicado para nós, dizendo que a energia provisória aqui do Shopping vai ser desligada no período da manhã, se eu não me engano, de 9 até as 11, para poder fazer a ligação definitiva da obra do Shopping. E acho que as pessoas estão confundindo, porque a Enel está aumentando em 50% a capacidade do transformador da cidade, certo? A Enel não vai desligar, de jeito nenhum, a energia da cidade vai desligar a energia aqui do Shopping para poder mudar a energia provisória para a energia definitiva, tá certo? E a própria Enel, ela tem transformadores de reserva, móvel, para exatamente não deixar a população, se for o caso, de dar algum contratempo, de deixar a população sem energia. Então, vocês podem ficar tranquilos, que a energia de Pacajus só vai faltar aqui no Shopping, certo? Durante duas horas, enquanto fazem a mudança da energia provisória, da energia definitiva. E, caso isso dê tudo correto, dê tudo certo, agora dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, durante as próximas duas semanas, nós vamos testar todos os equipamentos do Shopping, nós vamos testar o ar-condicionado, vamos testar a estação de tratamento de água, a estação de tratamento de esgoto, toda a energia, geradores, nós vamos testar todos os equipamentos funcionando ao mesmo tempo, o estacionamento, as luzes internas, as lojas, o cinema, né? Nós vamos testar tudo funcionando ao mesmo tempo, para poder ver se esses três anos, quase quatro anos de obra, ficou tudo tranquilo, para poder a gente marcar o mais breve possível a inauguração do Shopping. O chamado, a hora do vamos ver. Doutor Sabino, me diga uma coisa, um aparato como esse, que a Enel está proporcionando aí, já é um prenúncio que breve, breve, o Shopping Vira Mar se tornará uma verdadeira realidade. Já é uma realidade, é bem verdade, mas eu digo em termos de funcionamento. Sim, pois é, como eu falei, nós vamos, depois da ligação de energia definitiva, é que nós vamos poder inaugurar o Shopping. Só podemos dizer uma data precisa, depois que a Enel realmente ligar a energia e dizer olha, está tudo ok, pode ligar seus equipamentos, suas máquinas, então nós vamos ligar tudo e ligando tudo, dando tudo certo, nós vamos marcar o mais breve possível a data, porque nós estamos com toda a ansiedade positiva, né? De trazer a inauguração do Shopping Vira Mar. Qual seria a mensagem que o senhor deixaria para os lojistas aqui da região? Bom, para os lojistas, quero dizer que está chegando um novo tempo, certo? Quem conhece aqui o Shopping V, que é um local de muita prosperidade, nós temos aqui o Samuel, nosso cinegrafista, depois ele mostra um Shopping todo em granito, todo climatizado, com 1.500 vagas de garagem, os nossos preços são os preços justos de aluguel, tá certo? A gente está alugando, nós temos aluguel de 1.600 reais a 6.000 reais o aluguel das lojas, e vai ser um novo tempo para a população ter o seu lazer, ter o local que possa estacionar com mais tranquilidade. Nesse momento agora, o próprio Santander, vocês viram, estava aqui querendo alugar uma loja para colocar o Banco Santander. E a gente espera que os lojistas vejam aqui, que possam contar com o nosso apoio, porque nós estamos aqui para somar, para trazer para Pacajus a potência do varejo, do comércio, porque Pacajus é uma cidade pungente, é o centro aqui que traz todas as confluências do mar, da serra, quem vem na BR. Então aqui o shopping vai ser um local, acredito eu, de parada, de quem vem na BR-116, né? E o que a cidade de Pacajus precisava, um local de lazer, cultura e o comércio forte, né? O que diz o Gingo? O sertão vai vir a mar. O sertão vai vir a mar, tá certo? Um grande abraço, obrigado por tudo aí. Obrigado por estar vindo, grande. Sempre muito divertido, acho que é importante frisar, até o pessoal do Santander está por ali, Samuel mostra ali, né? E aqui, todo esse luxo, toda essa estrutura, uma mega estrutura montada para o lojista mostrar, né? Pessoal, as lojas já prontas ali, olha só. Para lá de bom. Para lá de bom, outras lojas também, o pessoal já se adequando, já montando e acima de tudo, breve, muito breve, Pacajus, né? Recebendo definitivamente o shopping Vira Mar, que fica aqui logo na entrada no município de Pacajus. Foram essas as informações, com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.